A notícia divulgada do jeito que o povo gosta O comentário, a denúncia, de forma direta De forma direta Nesse momento eu tenho que poderão aqui com o secretário Sandro Ricard E a comissão aqui na secretaria de habitação Recebendo as pessoas que fez feito o denúncio Colocou um cartaz na parede Que queria 30 reais para se dirigir até o apartamento dela para botar o portão Eu não tenho condições, porque eu estou desempregada, meu marido é desempregado Até minha bolsa de família foi cortada Então estou vivendo de ajuda dos filhos Então ela disse, ela foi e fechou, botou o portão Ela disse, botei o portão, se você quiser entrar, você tem que dar 30 reais Eu disse, eu não tenho e nem vou lhe dar Porque você não fez reunião nenhuma com a Caixa Eu fui na reunião da Caixa, a Caixa disse que se eu aceito 20 moradores Faz a reunião, se que os 21 não aceitassem, o portão não será colocado Então eu não dei ajuda para quem Mas ela não fez reunião com a Caixa, não foi reunião nenhuma Ela foi e quebrou o portão que estava, que a Caixa deu e não estava dando problema nenhum Tirou aquele e colocou o outro Quando eu pedi ela para abrir, eu cheguei e falei Rita, por favor, dá para você abrir aqui? Ela não soporta e não vai ficar abrindo o portão para você Eu disse, olha, simplesmente você não precisa abrir o portão para ninguém Era só você não ter trocado o portão Quando você fez uma coisa errada, você trocou Ah, mas a pessoa? Rita Rita de quem? É deficiente Ela não é Rita, não Ela disse que tomou os remédios de dor de Itaja Preta, mas não precisava ela fazer isso Aí, ela chegou para mim Essa situação já tinha uma parecida entre Rita Oliveira Elas tem que dar uma queixa na polícia Mas só... Já deu? Não resolveu nada Não resolveu nada Tem uma queixa no condomínio tem 20 casas, 20 moradores E apareceu uma queixa visitada com 30 moradores Na delegacia Na delegacia para ela Ela é uma só Querem me tirar de lá de dentro Então tinha que ter 19 queixas, não é isso? Não teve Teve 30 Ah, pessoas que foram Pessoas de fora Eu quero se arranjar lá dentro Como que eu sou a vilã que eu não presto para me tirar de lá de dentro Ela disse que vai me tirar de lá de dentro Com a palavra o secretário E aí, secretário, o que é que você diz tudo isso? E ela disse para mim que se eu quisesse entrar Que a chave estava A chave, a chave era 30 reais Ela que achava Se você quiser entrar, 30 reais Eu disse, eu não tenho condições, não vou lhe dar Quando meus filhos chegou, que é de menor, um de 16 e um de 13 Bateu no portão para entrar Todos os moradores de lá de dentro estavam lá dentro Ninguém deu a chave e nem a pena Ela é moradora de Figueira Nesse momento, o secretário mantendo contato com a Caixa Econômica Não faz parte da moradora, geralmente é moradora Passou a situação em que... Sérgio, eu já disse aí Vou poder comparecer, mas vou mandar uma pessoa Um representante, viu? Está dando para me falar para ele? Dá uma tudo transferir para ele? Não deu, ela achava brincadeira Ela está sem acesso Eu tive que quebrar a fechadura, Ivanise Eu tive que quebrar a fechadura para meus filhos entrar Aí foi depois disso Aí eu fui prestar a questão no dia seguinte Eu tenho problema de pressão alta, eu tomo os medicamentos e passei mal Ela não tem síndico Aí eu não prestei queixa no mesmo dia que eu estava mal Que nem me dava ficar em pé Na sexta-feira eu voltei para dar a queixa O delegado disse A senhora chegou tarde demais O que é que a senhora veio fazer aqui? Como é que 30 moradores da queixa da senhora O que é que a senhora quer? Quem é a senhora lá? Disse que a senhora tem dois filhos lá Que toca a terra lá dentro Então por isso, o ditado delas Elas deu a queixa Porque meus filhos são usuários de drogas E meus filhos não são desse tipo Eles estudam E eu dei queixa na delegacia E agora ela disse que vai me tirar de lá de dentro Estava fazendo baixo assinamento para me tirar de lá de dentro Eu sou escrito no projeto Minha Casa Minha Vida pela Bolsa Família Já apareceu outro... Como é que a senhora? Eu acho Como é que a senhora? Já teve outro assunto igual a esse aqui na secretaria? Já teve outro assunto igual a esse aqui na secretaria? De caso Foi resolvido aqui pela secretaria? Não, porque isso é uma situação E que, ó A situação do meu filho E parece que ele está comprando uma taxa E ela se recusou a pagar essa taxa E a comparação do portão lá E a gente já... Já em alguns empreendimentos Que a gente tem que sair Geralmente isso é... Tipo, né? O síndico... Quando tem síndico E o síndico lá não vai chutar nada Me dá para afastar Me matar o síndico Pode ser... É, e eu não fui Quando me enganasse Isso aí já vem na casa O síndico Quando ele está mal O síndico Sobre essa situação Aí realmente tem que... Aí diretamente com a polícia Mas não tem como vocês Fazer uma averiguação Do portão Se está legal, é legal? Do portão, não O que a gente vai ver É se o trabalho social ainda está Pode Ainda está fazendo Ainda está no prazo De fazer alguma coisa lá Aí o trabalho social Ele entra lá E vamos ouvir aqui A palavra do secretário Sando Ricardo Diante de tudo que você ouviu aí O que eu só queria dizer? Ivanize Eu acabei de falar aqui Com o gerente de habitação da Caixa Eu liguei para isso A senhora só ouve agora A senhora falou com quem lá? Eu liguei Para a semana passada Ele disse que com oito dias Quando a gente liga Não tem as pessoas que atendem A ouvidoria Foi com a ouvidoria E eles já registram A senhora vai anotar esse telefone aqui Vou lhe dar o nome de uma pessoa aqui Certo? Porque aí é o seguinte É a questão do trabalho social Que precisa interferir nesse processo Para conscientizar a pessoa A essa senhora Que ela não pode fazer esse tipo de ação E essa pessoa da Caixa também Vai entrar no circuito Vai entrar nesse processo Que é também do trabalho social Da parte da Caixa Que é a Vanessa A senhora vai anotar esse telefone aqui Que eu vou lhe dar A senhora vai ligar Manter em contato com ela E eu vou falar com a outra Eu vou dar uma ligada aqui agora Para o secretário News Para ver o pessoal da equipe Do trabalho técnico social Você já ligou para a Paula? Eu vou falar com a News aqui também É da Caixa Econômica Entendeu? No sentido da gente Escreva aqui o número A sociedade da Caixa É Nesse momento o secretário Sandro Ricardo Adotando as providências Mantendo contratado Com os diretores da Caixa Econômica Federal A senhora vai ligar A senhora vai ligar O delegado disse A senhora vai estar aqui na segunda Para a senhora dar a Caixa Porque ela está aqui Como a vítima A vítima foi só A senhora vai ligar aqui Para a Vanessa Lá na Caixa E eu vou manter contato aqui Com o secretário News Para saber se a equipe está com esse Para ver se a equipe está Só um minuto Só um minuto aí Só um minuto Aí é o Zé Vicente Que é construtora Já falei Secretário A TV Calderão Eu quero agradecer O senhor Que recebeu Essas pessoas aqui Que estão sendo ameaçadas De morte Já mantivemos contato Com o Salvador Inclusive O Zé Eduardo O pessoal também Já se colocou Descobrindo lá para Salvador Também Amanhã a gente está Caminhando A TV está encaminhando Eles Ao delegado Ricardo Brito E a gente quer agradecer O senhor Sempre solista Com a imprensa Sempre solista Com o pessoal E agradecer Do senhor Fora do expediente De trabalho Já nesse momento Dezessete horas E o senhor Nos recebeu Então eu quero agradecer O senhor Nesse momento E O que o senhor Puder fazer Em nome Dessa comunidade Em nome da TV Calderão Nós ficamos muito agradecidos E agradecer o senhor Por atender Essa mãe desesperada Que está sendo ameaçada De morte Juntamente com seus familiares Secretário Não é não amigo Nós estamos Essa é a nossa meta É o nosso trabalho Nós estamos aqui Para tentar Intermediar Os conflitos Existentes E conscientizar As pessoas De que É necessário Se respeitar O direito Do outro Então a senhora Está legitimamente Dentro do seu direito Porque quando as pessoas Assim como essa pessoa A senhora Todos que foram Beneficiados do programa A finalidade É Um empreendimento Que tem Uma finalidade Um loteamento Então primeiro Que não pode ser restringido O acesso das pessoas Para que seja fechado Um empreendimento Como esse Tem que haver Um entendimento Da totalidade Dos moradores Para que seja Feito isso É o primeiro passo E se nessa totalidade Dez ou vinte Ou cinco Ou um Ou dois Ou três Não puderem pagar Eles não poderão ser De forma alguma Obrigados Por quem quer que seja A fazer um pagamento De um valor Para que seja feito A colocação De portão De muro De segurança privada Enfim O que seja Porque a finalidade Principal do empreendimento É atender as pessoas Que mais precisam Então Trinta reais É o valor De uma prestação Não é? Eu pago vinte e cinco Claro A senhora paga menos Ainda na prestação Então não pode Isso é O que tem sido A senhora me relatou aqui Que essa pessoa Está tentando Fazer É frontalmente Contrar As normas Do processo Para ser feito Entendeu? Então Eu estou lhe passando Aí os telefones Da pessoa Do social Da caixa econômica Eu já falei Com o gerente De habitação aqui Ele pediu Que lhe encaminhasse Ele passasse esse telefone Você vai manter O contato com ela Eu vou manter O contato também Com a equipe da prefeitura Que cuida Dessa parte social No sentido Da gente Tentar Apaziguar Essa situação Buscando Uma solução Que é conscientizar Essa pessoa De que ela não pode Fazer essa cobrança E tem um porém Essa pessoa tem casa Própria E não é uma só É uma vila Tá E ela tem todas as condições A minha mãe Não tem onde está E vida nem morta O sonho dela Era a minha casa E minha vida Se transformou no inferno A situação Primeira é o seguinte Ela tem a casa Ela foi beneficiada Ela não tem a casa Pronto A outra Se ela está lá Ela foi beneficiada Esse empreendimento Não foi entregue Na minha gestão Na nossa gestão Não fomos nós Que nem eu selecionei Sua mãe Nem selecionei ela Se existe Uma situação Dela De ilegalidade Dela A caixa econômica Tem que identificar Essa situação Uma vez provocada E aí Identificada a situação Cabe a caixa econômica Verificando essa situação Receber o contrato E de casas lá dentro Sobre que dá Entendeu? Pronto Mas aí é algo que cabe A caixa econômica A questão A questão Que a gente está buscando Uma solução É nessa situação De conflito Que está havendo Com a sua mãe Essa situação De identificar moradias Que estejam Afinalidade Diversa É um outro procedimento Que a gente já informou A caixa econômica Que cabe a caixa Evidentemente Acionar essas pessoas Para reaver Essas unidades Aí é uma outra situação A senhora Satisfeita Com o atendimento Do secretário Dona Ivani Ele conversou direitinho Agora queria que O decorrer da conversa Se resolvesse Não A gente vai Conseguir falar com ele Então a senhora Foi recebida aqui agora E dá agora Os procedimentos Secretário Eu quero agradecer O senhor Em nome da TV Calderão No nome da nossa comunidade O senhor Seja solista Com a imprensa Nós ligamos E o senhor Atendeu E o senhor Já fez muita coisa E o povo de Feira Quem ganha com isso Com a sua leisura Com o seu trabalho Aqui na Secretaria De Habitação Muito obrigado amigo Essa é a nossa missão Nossa meta Nós estamos aqui Com essa finalidade Viu? A senhora mantém Esse contrato Eu vou manter o contrato Com o secretário Hildes No sentido Da equipe Também do trabalho social Ir lá no conjunto Para a gente tentar Interviar Essa situação O senhor notou o endereço? Calderão 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 Paulo Tchau